Música Senhoras e senhores, com a palavra a presidenta da república Dilma Rousseff Boa tarde a todos Queria cumprimentar o nosso governador do estado de Minas Gerais, Antônio Anastasia O ministro Fernando Pimentel, do desenvolvimento, indústria e comércio exterior A ministra Helena Chagas, da comunicação social O vice-governador de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho O deputado Diniz Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais O deputado federal, Leonardo Quintão O senhor prefeito de Gessiaba, Júlio César Reis Os senhores prefeitos aqui presentes E ao cumprimentar o Márcio Lacerda Cumprimento a cada um dos prefeitos presentes Queria cumprimentar também o senhor Flávio Azevedo Presidente do Conselho de Administração da Valorex, Fumitomo, Tubos do Brasil E o senhor Tancredo Martins, diretor-geral da Valorex, Sumitomo, Tubos do Brasil Por intermédio de quem? Cumprimento todos os membros da direção dessa Join Venture Queria cumprimentar o presidente Jean-Paul Parraire, do Conselho de Administração do Grupo Valorex O senhor Felipe Cruzê, presidente executivo do Grupo Valorex O senhor Hiroshi Tomono, presidente executivo da Sumitomo Metais Queria também cumprimentar o senhor Isashi Nakagawa, presidente executivo da Sumitomo Metais E queria em nome dele saudar todos os integrantes do Grupo Valorex, do Grupo Sumitomo aqui presentes Senhores e senhoras empresários do setor siderúrgico Senhor e senhoras trabalhadores Que tornam essa usina uma realidade Senhoras e senhores profissionais da imprensa Jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos Senhoras e senhores Estar aqui hoje em Gessiabra é para mim um momento especial Porque participo de uma cerimônia muito relevante para o meu país E muito relevante para a minha Minas Gerais Primeiro, porque o meu pai trabalhou na usina Manesman Que antecedeu em Belo Horizonte a empresa Valorex Sumitomo Segundo, porque a inauguração naquela época da Manesman Pelo então presidente Getúlio Vargas E pelo governador Juscelino Kubitschek Em agosto de 1954 Marcou de forma indelével a industrialização do nosso país Ele é um dos marcos da nossa industrialização E portanto é um momento a ser sempre lembrado por nós Terceiro, porque esse empreendimento Que nós hoje estamos inaugurando Ele marca uma nova época do Brasil Ao longo de muitas décadas O Brasil parou de investir em siderurgia O Brasil, um dos maiores produtores de minério de ferro E de minério de ferro de alta qualidade Diminuiu seu investimento siderúrgico E portanto, este momento em que nós participamos Da inauguração de uma siderúrgica Que tem uma característica exemplar Porque domina a tecnologia mais avançada desta área E ao mesmo tempo Transforma e agrega valor em território nacional Ao nosso minério de ferro É um momento fundamental Nesse momento Nesse próprio momento Em que nós somos um dos países Que mantém uma taxa elevada de crescimento E mantém perspectivas de crescimento muito fortes Eu gostaria de destacar também A importância aqui para Minas Gerais E para essa região De ter uma siderúrgica Eu não tenho nada contra as fábricas de doce de leite Mas eu acho que uma siderúrgica Ela permite um nível de Integração Integração Muito importante Num país como o nosso E isso porque Nós somos também Um dos países que tem Em termos concretos Não é em termos de potencial Um dos mercados de petróleo e gás Mais fortes e promissores do mundo Por dois motivos Primeiro Porque descobrimos Uma das maiores reservas De petróleo e gás A 7 mil metros de profundidade Na nossa Na nossa Plataforma continental Segundo Porque a Petrobras Hoje Nos próximos 5 anos Hoje fez seu planejamento estratégico E nos próximos 5 anos Estará investindo 224 bilhões de dólares É um dos maiores investimentos Na área de petróleo e gás Do mundo E é Sem sombra de dúvida O maior Um dos maiores investimentos Entre as empresas Chamadas Majors Da área de petróleo e gás Isso significa Uma demanda Bastante forte Sobre Um mercado Fornecedor De bens E de serviços Quando se fala Na Na categoria Bens Nós estamos falando Nós estamos falando Necessariamente De siderúrgicas Nós estamos falando Necessariamente De produtos Que vão demandar Aço Aço de qualidade Aço Para que a gente Explore Petróleo Em condições Quase similares A da lua Alta profundidade Elevada Temperaturas Extremamente Variáveis Tanto Do ponto de vista De temperaturas Baixas Como de altas E também Grandes Pressões Tudo isso Torna Esse investimento Muito bem vindo Mesmo que ele seja Para exportação Neste primeiro momento E é muito justo Que seja Porque esse é um mercado Aqui no Brasil Que está em desenvolvimento Além disso Eu queria destacar A imensa preocupação Como um terceiro fator A imensa preocupação Do governo brasileiro Com as consequências Daquela crise Que começou Em 2008 Que teve sua fase aguda Com a quebra Do banco Lerman Brothers E que agora Atinge a sua frase crônica Com os países Da Europa E os países Os Estados Unidos E alguns países Da Ásia Passando Por uma fase Que na melhor hipótese É de estagnação E na pior De depressão Isso significa Um período longo E complicado No cenário internacional Que nós lamentamos Profundamente Porque ninguém Pode imaginar Que as economias Desenvolvidas Não tenham Um peso Importantíssimo Na economia internacional Isso significa Redução De demanda Internacional Porém Eu acredito Que Os países Emergentes Manterão Um crescimento Expressivo E por isso Sem dúvida alguma Esse é o momento Também de nós Cuidarmos muito Do nosso mercado Externo Que para nós É um elemento Essencial Que foi A duras penas Conquistado Nessa nova etapa No que se refere A sua diversificação Nós hoje Não dependemos De um só país Somos um país Que tem uma Grande diversificação No que se refere A os nossos Destinos De exportação Assim sendo Eu queria reiterar Para Esses investidores Para nós Tão caros Porque Vem de dois países Com os quais O Brasil Tem feito Uma parceria Estratégica Ao longo dos anos Com o Japão E com a França Queria reiterar Para eles Que deram Demonstração Da sua confiança E eu queria dizer Uma confiança sábia Não uma confiança cega Uma confiança sábia Porque sem sombra De dúvida Esse será Um dos países Que mais crescerá Nos próximos anos Nós Temos todas As condições De estarmos Entre as primeiras Economias do mundo E eu quero reiterar Para eles Nesse momento Que todos nós Sabemos Que é um momento De turbulências De incertezas Internacionais Que o Brasil Tem todas as condições Para enfrentar a crise Primeiro Porque nos Encontramos Em melhores condições Do ponto de vista Monetário E financeiro Do que estávamos Em 2008 Como fomos Quando fomos Os últimos a entrar em crise E os primeiros a sair Hoje Temos Uma reserva Que monta A mais de 350 bilhões De dólares Temos dentro Do Banco Central 420 bilhões De depósitos compulsórios Eu falo isso Porque É uma demonstração De que Para o Brasil Tomar Qualquer medida Qualquer medida De defesa Do nosso crédito Tanto nacional Como internacional Ele Não precisa De usar Recursos fiscais Nós temos Reservas E compulsórios O que é muito importante Porque os senhores Sabem A dificuldade Que os países Desenvolvidos Estão tendo Porque Comprometer Uma parte Dos seus recursos fiscais Salvando Suas economias Isto também Tem Um grande Fator De sustentação Que é o fato De nós termos Um dos mercados Internos Que mais cresce E mais cresce Por vários motivos Entre eles O que eu acho Que é o mais relevante Pelo fato De nós termos Trazido Para Para Se tornar Consumidores Cidadãos Trabalhadores E empreendedores Uma Argentina Ao longo dos últimos Oito anos Na verdade 39,5 bilhões De milhões Desculpa De brasileiros Se transformaram Em cidadãos Consumidores E produtores Nos últimos Oito anos É uma Argentina Em termos De consumo É isso Junto com a manutenção Dos programas De investimento Um programa De investimento Da ordem Do Minha Casa Minha Vida Que começou Com um milhão De moradias E agora Na sua segunda fase Passa para dois milhões Juntamente Com investimentos De infraestrutura Dos mais variados Tanto na área energética Como na área logística Junto com as preparativas Para a Copa do Mundo Os estádios E também Com as Olimpíadas Enfim Junto com as decisões De investir De grupos Como Esse que nós Hoje Estamos aqui Visitando Comemorando E parabenizando Que tornam De fato O Brasil Um país Capaz De resistir A crise Ao contrário De muitas outras Trajetórias E caminhos O nosso caminho É claro O nosso caminho É Nós vamos Continuar Crescendo Nós vamos Continuar Investindo Nós não Queremos O país Em recessão Nós temos Armas suficientes Mas nós Também Vamos manter A estabilidade Do nosso país Por isso Que eu tive O cuidado De frisar Que nós Temos Armas Para combater A crise Sem gastar Para o fim De conter Ações Internacionais De especulação Ou De Consequências financeiras Dramáticas Em alguns segmentos Como foi a quebra Do Lerman Brothers Em 2009 Recursos Que não são Propriamente Os Orçamentais Finalmente Eu queria Voltar Para esse Momento Eu acredito Que estar Aqui hoje Participando Desse momento É algo Muito importante Para a Presidenta Da república O que eu vi Aqui Nesta passagem Mostra De fato Um grande avanço Na indústria Siderúrgica Que eu conheci Bem mais Eu diria Assim Em comparação Com hoje Naquela época A gente achava Avançadíssima Mas em comparação Com hoje É Absolutamente Inimaginável Uma linha De produção Como a que eu vi Na laminadora Então eu queria Parabenizar Lamentar Que não tenha Podido olhar Com mais cuidado Todo o procedimento Industrial E dizer Que de fato Para o Brasil E para Minas Gerais É muito importante Que a Valorex Sumitomo Tenha feito O empreendimento Dessa envergadura E também Como uma demonstração De como é possível Se gerar valor Utilizando Os minérios De ferro Aqui de Minas Algo que muito Nos preocupa Mas eu queria Mesmo era Dar parabéns A Valorex A Sumitomo Ao governador Anastasia Porque eu tenho Certeza Que ele é Um dos artífices Desse projeto Pela sua Determinação Em viabilizá-lo Pela percepção Da importância Dele Para a nossa Minas Gerais Cumprimentar A todos vocês Aqui presentes E agradecer Pela atenção E mais uma vez Assegurar a vocês Que nós Por esse caminho Somos um país Imbatível No que se refere Ao nosso Crescimento econômico E a nossa defesa Em relação As crises internacionais Muito obrigada Agradecemos a presidenta Dilma Rousseff Pela ilustre presença Pela fala A AVSB agradece a presença Das ilustres autoridades E convida todos Para um brunch Será servido Na área anexa Informações relativas A transfer Serão repassadas A cada momento Você assistiu ao vivo A participação da presidenta Dilma Rousseff Na inauguração De um complexo siderúrgico Em Geseaba Minas Gerais A empresa é formada Por um grupo franco-japonês Parceiro há mais de 30 anos Na área de conexões Para o setor de óleo e gás Em seu discurso A presidenta Dilma Rousseff Disse que o investimento Realizado pela multinacional É muito bem-vindo ao país Pois a siderúrgica VSB Além de dominar A tecnologia mais avançada Na área Vai agregar valor A economia brasileira A presidenta também destacou A parceria bem-sucedida Que o país vem tendo Com o Japão E com a França E afirmou Que o Brasil Será um dos países Que mais vai crescer Ao longo dos anos Pois apesar da crise financeira internacional Tem conseguido manter Uma taxa elevada De crescimento Continue com a gente NBR A TV do Governo Federal A TV do Governo Federal